4 milionários que vivem de forma humilde Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história de 4 milionários que vivem de forma humilde e eu não estou falando daquele milionário que de vez em quando te dá um abraço ou que volta e meia faz uma doação para uma instituição de caridade não, eu estou falando de milionários que vivem de forma humilde ao extremo e eu vi essas histórias em alguns canais no Youtube sendo que eu vou rodar essas histórias agora e eu quero saber qual história que você mais gostou desse vídeo a história que eu mais gostei é a primeira história que vai rodar daqui a pouco mas é isso então, vem comigo para a gente assistir junto a essa história Ken Weaves provavelmente você conhece ele da trilogia de Matrix ou do filme Constantino ou até mesmo do Advogado do Diabo que fez muito sucesso são todos ótimos filmes mas não estamos aqui para falar de seus filmes mas sim da sua grande humildade estima-se que Ken ganhou 260 milhões em sua carreira que dá cerca de 806 milhões de reais caramba mano, é muito dinheiro então já vamos começar por aqui ele doou cerca de 35 milhões de dólares para sua equipe de efeitos especiais e maquiagem que dá cerca de 1 milhão de dólares para cada funcionário mas ele doou esse dinheiro porque achou que a equipe merecia tanto quanto ele mereceu em uma entrevista ele falou assim ele falou que o dinheiro para ele não significa nada tá Douglas, mas é só isso? ele também tem uma instituição que investe milhões para achar a cura do câncer além de usar boa parte do seu dinheiro para doar para mais de 13 instituições tá, agora eu vou falar do pessoal dele como ele leva uma vida simples ele mora em um apartamento pequeno e não uma mansão como a maioria dos artistas de Hollywood além de andar de metrô e tipo, bem solidário né porque tipo assim, ele deu uma vaga para outra pessoa como vocês podem ver nesse vídeo imagina só cara, você está andando de metrô e vê o cara que fez o Matrix sentado bem do seu lado e ele também já chegou a morar na rua para se colocar em um lugar de um sem teto e claro, ele fez isso por sua vontade própria além disso, ele também usa roupas normais come lanches da rua não anda com seguranças e no dia do seu aniversário, ele comprou um bolo e foi para uma praça pública e começou a dividir com seus fãs e trocar uma ideia com eles cara, tem muito mais coisas que eu poderia falar mas aí tipo assim, o vídeo vai ficar grande demais mas a vida dele não é um mar de rosas já aconteceu muitas tragédias na vida dele como seu pai que foi preso por tráfico de drogas quando ele tinha 12 anos ou sua mãe que tinha que trabalhar de stripper para pagar as contas de casa e o pior, ele namorava uma mulher com quem teve um filho que morreu aos 2 anos de idade já não bastasse isso, logo em seguida sua mulher morreu em um acidente desde então Kenny não tem mais relacionamentos sérios com ninguém Angelina Jolie fora das telonas, Angelina Jolie não para de dar ótimos exemplos a atriz que sempre usa seu sucesso em prol de causas sociais já dedicou seu tempo várias vezes a visitar pessoas necessitadas tanto que até adotou algumas crianças de regiões bem pobres mas não é só isso por sua dedicação à causa dos refugiados Angelina se tornou embaixadora da ONU e sempre que é possível se dedica a causas nobres como ano passado quando visitou a Grécia para conversar com os refugiados sírios sempre muito simpática e acessível sempre muito simpática e acessível Kate, acho que todos conhecem porque ela é casada com o príncipe William Kate faz parte de uma família bilionária e ela é cercada de luxo só que ela dispensa qualquer tipo de luxo ela vai no supermercado fazer as compras do mês usa roupas de lojas baratas já fez até compras em brechó e dispensa até personal style que é aquele que cuida de você do que você vai vestir se combina com a roupa ou não enfim ela não se importa em repetir vestidos em grandes eventos ela é tão simples que foi uma grande premiação com um colar de 35 dólares e um vestido repetido cara, se for um homem eu acho que ele não vai achar nada demais nisso cara, eu não acho nada demais nisso mas fala isso para uma mulher Kate também adora crianças e adora visitar instituições que cuidam da saúde das crianças além disso ela também faz muitas doações Mark Zuckerberg o fundador do Facebook, como todos devem imaginar é um homem bilionário e nem isso impede Mark de ser uma pessoa de hábitos simples e isso fica evidente em seu estilo pois apesar de um homem de negócios Mark sempre aparece de camisa comum em calças jeans e em 2014 o empresário chegou a trocar o seu sedã Acura por um automóvel mais básico além de atitudes generosas como uma de 2005 onde Mark doou 75 milhões de dólares para um hospital na Califórnia agora eu quero saber se você gostou dessas 4 histórias de milionários que vivem de forma humilde gostou? deixa aqui embaixo então um comentário me dizendo qual história que você mais gostou a história que eu mais gostei foi a história do Keanu Reeves que foi a primeira história apresentada aqui deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual história que você mais gostou por fim, eu quero te agradecer muito por ter assistido esse vídeo até agora se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu mas é isso então, muito obrigado pela nossa atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais José Mujica quem ver esse homem nem pensa que ele era presidente do Uruguai mas José Mujica já teve muito dinheiro e nunca largou sua vida simples tanto que mesmo depois de ser presidente do país continua vivendo em uma fazenda simples na zona rural de Montevidéu e de acordo com a BBC José ficou famoso por seu estilo de vida comum e por doar quase 90% do seu salário a quem necessita atitudes que lhe trouxeram popularidade na imprensa e até porque não é todo dia que vemos um ex-presidente que anda de fusca hein e até mais